O Bate-Papo Empreendedor de hoje está muito fofo. Vamos falar sobre bebês recém-nascidos. Eles pelas lentes da fotógrafa Talita Castanha. E eles muitas vezes ainda dentro da barriga das mamães. Isso porque ela faz fotos também de gestantes. Talita, primeiro obrigado por receber a gente. E conte para nós como é que começou toda essa história. Eu sempre trabalhei CLT, desde 14 anos. Mas eu sempre fui conhecida como a fotógrafa da família, que tinha mais afinidade. Então eu era a fotógrafa dos aniversários, eu sempre era a responsável por fotografar. Porque eu tinha mais noção da fotografia do que todos da família. Isso numa época que nem existia celular, né? Sem querer chamar de velha, mas na época era... Não tinha celular, era câmera com filme. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe me deu uma câmera com filme. Que vinha com 12, 24 poses e por aí vai. E eu gostava do meu dinheiro indo revelar as fotos. E aí quando eu me casei, eu engravidei do meu primeiro filho. E eu estava vivendo naquele universo da maternidade. E eu trabalhava numa empresa grande, numa empresa americana. E eu percebi que não cabiam duas pessoas ali trabalhando CLT. E aí eu fui tentando desbravar e descobrir o que eu poderia fazer pra ter mais tempo com a família. Eu me enganei completamente. Porque hoje eu tenho uma vida muito mais agitada do que eu tinha anteriormente. Mas eu sou muito mais realizada e feliz. Eu sempre tive afinidade com a fotografia. E depois que os meninos nasceram e eu quis empreender, eu fui estudar fotografia. E acabei caindo no universo que eu estava vivendo, né? Que era a maternidade. Então eu sempre soube que eu não queria ser uma fotógrafa de refrigerante, de produto, de estilo. O que eu queria mesmo era fotografar a emoção. Já já vai falar mais dessa emoção. Até eu estou emocionado. Porque é um assunto bacana demais a gente ver bebê, a gente lembrar também como pai, o nascimento da minha filha. Agora, Thalita, como é que foi essa mudança? Você me falou que trabalhava numa empresa americana. Você fazia o que lá? E como é que foi essa mudança? Eu trabalhava na área de logística. Não tinha uma posição grandiosa dentro da empresa. Mas eu já trabalhava lá por sete anos. E eu passei por um período de adaptação, né? Que foi o período onde eu deixei de trabalhar CLT para poder cuidar das minhas próprias metas, dos meus próprios objetivos, dos meus próprios interesses. e montar uma empresa de pequenininha a grande. Então eu tive que estudar, me adaptar a essa nova rotina, quebrar muitos paradigmas para que eu conseguisse entender a minha vida como uma mulher empreendedora. A meta inicial da Thalita, quando resolveu investir em um estúdio de fotografia há cinco anos, era atender quatro ensaios por mês. Hoje ela atende mais de 70 famílias mensalmente. No seu site do estúdio, eu encontrei uma frase curiosa. A fotografia é a resistência da memória. Eu acho que a fotografia é amiga da memória. Ela ajuda a gente a não esquecer o momento. Assim como o perfume, quando você sente o cheiro e te leva para um outro lugar, para um outro momento, a fotografia também te faz reviver o momento. Quando você olha a fotografia do nascimento do seu filho, você vive aquela emoção novamente. E eu costumo dizer que o primeiro ano de vida do bebê, ele é um ano cheio de novidades, e cheio de gracinhas. O bebê, ele aprende a falar, sorrir, a engatinhar, comer a primeira frutinha. Então, a fotografia de parto e durante a gestação, faz com que a família relembre o momento. Porque ao longo dos anos, a mulher vai vivendo tantas emoções com o bebê, com a criança, com aquela nova vida, que se ela não tem a fotografia para relembrar o nascimento, ele vai ficando esquecidinho. Então, olhando o álbum, eu acho que dá a oportunidade da mulher reviver realmente a emoção que ela sentiu quando recebeu o bebê nos braços. Você falou de virar uma empreendedora. Na família, você já tinha alguém assim que você se espelhava e falava, esse é empreendedor, eu vou seguir? Não nessa mesma ordem. O meu pai, ele sempre foi empreendedor, ele sempre tocou o seu próprio negócio, ele sempre sonhou em ter uma grande empresa. O sonho dele era realmente ter um negócio grandioso e de sucesso. E ele era muito feliz tomando conta das próprias escolhas. Ora, ele vendia urso de pelúcia, ora, ele vendia queijo, enfim. Ele foi um homem incansável na tentativa de ter um negócio de sucesso. E eu acho que ele foi muito feliz, mesmo não tendo um sucesso grande financeiro, mas ele fez lindas escolhas e tentativas, né? Foi aquele homem que não desistiu. Quando eu fui trabalhar CLT, eu fui com aquela referência, poxa, eu acho que empreender não dá certo. porque eu via, eu tinha um homem em casa que tentava, 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 incessantemente ter um sucesso, uma empresa de sucesso. Mas com o tempo eu fui amadurecendo e fui entendendo que o sucesso, ele depende muito da intenção da gente. E não necessariamente o sucesso financeiro. Então, empreender foi, eu acho que é algo que está no sangue, que inconscientemente eu me espelhei, mas eu acho que não foi pelo sucesso da empresa, e sim pelas atitudes do meu pai em querer empreender e ter um negócio de lugar. É sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Todos os dias, né? O desafio do empreendedor, né? Se renovar todos os dias. Porque o mercado vem e engole, a concorrência vem e engole, as novidades chegam. E se a gente não souber gerenciar, né? A expectativa do cliente com as novidades do mercado. A nossa empresa que começa pequenininha e vai ganhando força ao longo do caminho ao invés de crescer perde. Você tem um trabalho lindo. E esse trabalho, muitas vezes você faz com artistas, né? Sim. Meio televisivo. Sim, sim. Como é que você chegou nisso? A primeira, eu acho que o que mudou realmente a forma com que as pessoas enxergavam o meu trabalho foram as divulgações que eu fiz nas redes sociais. Poucas. Na época, eu tinha 600 seguidores. Uma rede social bem fraca e bem limitada mesmo. Mas eu acho que a partir do momento que eu entendi que eu tinha que divulgar o meu trabalho da forma com que eu acreditava, que era fotografia de parto, seja cesárea ou normal, que pra mim não importa a via do nascimento, que é uma decisão da mulher, é uma escolha da mulher. Eu estou ali pra fotografar a emoção de forma poética, seja qual via o bebê nascer. A minha primeira artista foi a Débora Seco, há quatro anos atrás, quando ela ficou grávida da Maria Flor, que ela conseguiu sentir a minha fotografia dessa forma, né? Seja cesárea ou normal, com poesia. Ela foi a pessoa que divulgou o meu trabalho da forma com que eu acreditava e gostaria, né? Ela acabou tendo uma cesárea, o bebê nasceu um pouquinho antes do previsto. Isso em São Paulo? Em São Paulo. E eu fotografei com aquele olhar poético e com aquele respeito que ela realmente merecia, que todas as mamães merecem, independente da via de parto. Esse é o quarto estúdio que eu tenho. Eu comecei bem pequenininha, num estúdio de 18 metros quadrados, que eu rezava para a família não vir acompanhada do avô, da babá, da avó, porque não tinha cadeira suficiente para todo mundo. Então eu comecei o meu negócio sem grandes investimentos, um negócio bem pequenininho, e que ele foi crescendo ao longo do tempo. O que você sente quando você pensa naquele estúdio pequenininho e hoje você está num dele? Eu tenho muito orgulho. E eu acho que o que me mantém firme no propósito, né, que é montar um estúdio, levar a minha fotografia para o maior número de pessoas e ter um estúdio referência no Brasil, primeira satisfação que eu tenho em entregar o produto, ser escolhida para viver junto com a família momentos inesquecíveis, né, que é a gestação, gestante, parto e newborn. E também muito orgulho em olhar para trás e enxergar que é possível, basta ter garra, força de vontade e objetivo. Então eu olho para trás e vejo, realmente foi o que eu desejei, vencer cada etapa. Thalita, eu perguntei para você sobre a sua emoção, do seu sucesso, da sua vida. E a emoção dentro da sala de cirurgia acompanhando um parto? Inesquecível, inexplicável. Cada parto é um parto, cada família tem a sua emoção, cada família tem a sua história. Você se envolve muito? Muito. Dentro da sala de parto, eu faço o possível para me manter invisível, para eu conseguir fotografar a emoção. Mas eu já tive contato com a gestante durante o ensaio de gestante, né, que é o meu primeiro contato com ela, quando ela vem aqui no estúdio. E quando eu chego na sala de parto... É um pré-natal fotográfico. Praticamente. E quando eu chego na sala de parto, eu já sei a história dela. Então eu vibro quando é uma inseminação artificial, com histórias que são de 18 anos tentando engravidar, com famílias que perderam bebezinhos anteriores e agora estão vivenciando uma vitória, que é receber o bebê nos braços. E eu sempre falo que cada parto é um aprendizado, né? Só não aprende quem não quer. Esses dias mesmo teve um parto que o bebezinho nasceu e ele olhou direto para o médico, olhou nos olhos mesmo. E aí eu falei, olha só, ainda ligado ao cordão umbilical, mostra para a gente e ensina todos os dias, né? Que não pode faltar o contato visual, o olho no olho, o contato com as pessoas e por aí vai. Conte para a gente, como é que é o trabalho aqui dentro do estúdio? A cliente chega, ela é recepcionada, o primeiro contato dela aqui no estúdio é com o ensaio de gestante. Então eu faço o ensaio de gestante, a gente conversa sobre o parto e aí o parto acontece. Depois da fotografia de parto vem o recém-nascido, que é o newborn, de 15 dias. E aí passada essas três etapas, que é o gestante, o parto e o newborn... O newborn é 15 dias de... Isso, de vida. Diz a regra até 15 dias de vida, mas eu fotografo até 20 e poucos. Para mim, cada bebezinho é um bebezinho. E aí, depois desse processo, desses três serviços, o estúdio oferece o acompanhamento do bebê até um aninho de idade, que é onde a gente fotografa os trimestres, né? 3, 6, 9, 12 meses, o aniversário e o batizado. Quem quiser o trabalho da Thalita, como é que faz? Tem o meu Instagram, estúdio__thalitacastanha, que lá tem todas as informações, site, telefone, contato aqui do estúdio. A Thalita Castanha fez cursos de fotografia na Faculdade Belas Artes e fora do Brasil. Participou de vários congressos como aluna e palestrante. Falando em curso, o Sebrae. Incrível. Foi o Sebrae que abriu a minha cabeça para a formalização. A importância, né? Em ter o meu negócio formalizado. Quando eu cheguei no Sebrae, que eu fiz o Empretec, eu não tinha nada formalizado. Na verdade, acho que eu nem sabia direito o caminho a seguir. E foi me dando uma clareza de negócio e uma responsabilidade perante ao que eu estava construindo muito grande. Como é que você enxerga o futuro? É difícil a gente falar em futuro, né? Nesse ramo, porque as coisas mudam muito, né? A tecnologia. Como é que você enxerga o futuro? Vamos supor daqui 10 anos, a Thalita Castanha. Ah, eu acho que diminuindo o ritmo de agenda. Chegando já no meu objetivo, né? Que é ter a minha agenda reduzida. E o meu sonho é ver o meu estúdio funcionando sozinho. Sem precisar da minha agenda. Eu acho que é aí que eu vou concretizar realmente o meu objetivo de empreendedora, né? Fazer um negócio rodar sozinho. Então eu acho que é assim que eu me vejo daqui 10 anos. Tendo um estúdio referência e deixando ele seguir sozinho sem depender tanto de mim. Com robôs? Com pessoas. Com uma equipe linda e treinada. Thalita, muito obrigado por atender a gente. Parabéns. Obrigada. Foi um prazer. Muito legal. Sucesso pra você. Obrigada. Com a Thalita Castanha, a gente fez mais um Bate-Papo Empreendedor. 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 Todos os past lugares. Pois a gente fez mais um bonte. Marcaria, per mim. Uma reaj Empreendedor. Você é conhecedor. Al menos.